Como participar de uma exposição coletiva ou uma exposição individual? Eu sou a Norma Apilar, artista plástica. Eu trabalho com arte há muitos anos, já participei de várias exposições nacionais e internacionais. E agora eu recebi um convite para participar de uma exposição, o tema da exposição é Universo Feminino. Apesar de já fazer vários trabalhos dentro dessa proposta, que eu gosto bastante, eu queria desenvolver um trabalho que representasse a fase que eu estou vivendo no momento, essa oportunidade de mostrar arte contemporânea com uma conexão com o nosso mundo atual. E aí eu desenvolvi uma série que eu chamo de Série Híbridas. E eu vou te contar qual é o processo que envolve em relação à montagem de uma exposição. Eu vou usar como exemplo esta exposição, que é uma exposição coletiva. Eu e mais cinco artistas. E é bacana uma exposição coletiva porque atrai um público maior, porque cada um tem a sua rede de contatos. É legal porque também facilita um pouco a parte de logística, de montagem, desmontagem. Ajuda a reduzir os custos e a gente divide as tarefas, fica tudo muito mais tranquilo e muito funcionado. Uma exposição coletiva sempre vale a pena. E a exposição individual também é um grande sonho. Quem já assistiu o filme da Frida, o grande sonho dela, que é uma artista mexicana, era fazer uma exposição no país dela, no México. E no final do ciclo da vida dela, ela teve a oportunidade de visitar uma exposição no país dela. Uma exposição dela promovida pelo Diego Rivera, o ex-marido dela. E quem não assistiu esse filme, eu recomendo, é muito bacana. E assim, é um sonho para a maioria dos artistas fazer uma exposição. E muitos, às vezes, se limitam. Falam, não sei nem por onde começar, o que eu faço, né? Então, eu vou te explicar os passos. E se você seguir passo a passo, fazendo uma coisa de cada vez, é bem tranquilo, dá para fazer numa boa. Eu resumi em dez passos para você desenvolver uma exposição. Primeira coisa é montar um projeto. Com o tema da exposição, é o primeiro passo. Você pode convidar alguém para fazer a curadoria, para ajudar você a fazer uma seleção desses trabalhos, que realmente está dentro daquela mensagem, daquele contexto que você pretende. Depois eu explico melhor sobre cada um desses temas, né? Tem alguns que já são auto-explicativos. Por exemplo, o terceiro passo é definir a data dessa exposição, o período que vai ficar lá, dia tal ao dia tal, qual é o horário e qual é o local. Esse projeto, inclusive, ele serve para você apresentar no local que você deseja executar, né? Apresentar esses trabalhos, fazer essa exposição. Por exemplo, a exposição que eu vou fazer agora, o tema da exposição é o universo feminino, né? Uma exposição coletiva. Tem uma curadora que faz, que no caso é uma outra artista. O período da exposição vai ficar por 30 dias, vai ser num shopping da cidade, que tem um fluxo espontâneo de pessoas. E aí é o horário de visitação do shopping. O quarto passo é você, assim, fazer fotos de todas as obras que você selecionou para esse projeto, para essa exposição. E, se possível também, fazer vídeos, sabe? É muito legal fazer vídeo do making of, da produção das obras, né? Fazer fotos das obras ambientadas, é bacana também. Mas deixa eu listar os tópicos, depois eu explico um pouquinho mais detalhado. Foto da artista também é importante. O sexto é criar um texto, sabe? Um texto sobre a criação daquelas obras. E é bacana. Se você também não tem intimidade com essa parte de texto, você pode fazer do seu jeito e passar por uma outra pessoa. Por exemplo, tem um escritor, um amigo meu, Sérgio Mota, que eu sempre passo para ele, para ele revisar os meus textos, para ele fazer algumas correções, alguns ajustes. A parte de biografia da artista, né? É importante você separar essa parte. A ficha técnica das obras, que também eu vou explicar depois. Definir a parte de logística, que é o transporte, né? Para levar esses trabalhos, a montagem, a desmontagem. O décimo ponto, que é a parte de comunicação visual. É lógico que você também pretende fazer uma abertura, um coquetel de abertura, poderia aí colocar o décimo primeiro ponto, né? Se você vai fazer. Aí já é um outro assunto. Vou pensar sobre uma exposição. Então, vou explicar cada um desses pontos. Quando se pensa num tema, né? O título da exposição, tem que pensar com carinho, tá? Tem que gastar tempo mesmo para pensar em qual é o título dessa exposição. Porque ele, esse título, ele vai definir a mensagem que você vai passar. E é esse título depois que vai lá para o teu currículo. Ah, então, eu, por exemplo, montei uma exposição, Mulheres de Fibra, né? Que tinha um sentido duplo. Fibra no sentido de mulheres fortes, determinadas, mulheres contemporâneas. E fibra no material utilizado, porque foi uma escultura toda. Foram obras desenvolvidas usando fibra, fibra de bananeira, vários tipos de fibras. Eu fiz esculturas, trabalhos de assemblagem, Que é quando uma escultura sobrepõe uma pintura. Então, esse título tinha um diálogo com o contexto, com a mensagem que eu queria passar. Então, é muito precioso você pensar com carinho. É como se fosse a manchete quando você lê um jornal, sabe? Tem que ser algo que te prenda atenção, que te desperte a curiosidade, A vontade e o desejo de visitar essa exposição. Agora, eu vou falar sobre a curadoria. Um curador na exposição. Nem todas as exposições precisa ter um curador. Eu já participei de várias que eu mesma selecionei. Eu já estava madura o suficiente para decidir o que eu queria apresentar, Qual era a mensagem que eu queria levar para o observador. E tudo bem também. Penso que uma curadoria, ela fortalece o projeto de uma exposição. Ela traz até mais credibilidade. Eu participei de uma exposição que a Patrícia Buzini fez a curadoria, Escreveu textos sobre essa exposição. Exposição Intermitências. E eu achei que agregou bastante valor para o projeto. Então, o que é uma curadoria? Um curador. Ele é um comissário da exposição. Ele é um conversador de arte. É a pessoa responsável pela seleção das obras. Então, ele visita o ateliê do artista. E aí, de tudo o que o artista produziu ali, Ele vai selecionar essa peça. Essa peça, ela é mais original. Essa peça que ela está dentro desse contexto. E faz a seleção ali. Ele faz também a execução e a revisão do catálogo da exposição. Você pode fazer um catálogo impresso ou não. A forma, o layout dessa exposição. Ele pode ajudar também a partir de distribuição. Como colocar essas obras na exposição. A distribuição desses trabalhos. O curador, ele pode construir reflexões a partir do conteúdo artístico. É uma forma de entregar valor ao observador. O terceiro passo, que é a parte de data. O período da exposição e o horário. É importante colocar no projeto. Até porque, artista, não é regra. Eu funciono muito bem assim, sabe? Ter uma data. Porque aí eu me programo, me organizo. Porque senão, assim, não tem fim, sabe? Eu quero criar e criar e criar e criar. Então, se tem uma data, eu vou me organizar. Que eu tenho que produzir aqueles trabalhos. Até aquele determinado período. Porque a coisa precisa acontecer. Às vezes, o artista deixa. E fica só no pensamento. Na vontade dele. E não parte para a ação. Então, quando você tem uma data agendada. O negócio acontece. E definir também, durante o período da exposição. Um cronograma de ações. Eu acho que uma exposição, ela precisa ser dinâmica. Pulsante, sabe? Então, você agendar, durante esse período da exposição. Algumas ações para levar o público para lá. Para essa exposição. Não só no coquetel de abertura. Mas, ela ficar pulsante. É opcional, tá? Se você já deseja uma exposição mais... Acho que entregue mais. Então, vale a pena, por exemplo. Agendar palestras relacionadas àquele tema. Durante a exposição. Organizar visitas agendadas de escolas. Então, por exemplo. Eu fiz uma exposição. Uma exposição vida. Que era uma exposição tátil sensorial. E eu levei o Instituto dos Cegos. Eu recebi visitas de deficientes visuais. Olha que lindo isso. E eu ficava lá pontualmente. Em determinados horários. Para falar sobre o processo de criação. É muito legal esse envolvimento das pessoas durante essas visitas. Esse envolvimento com o artista. Pode acontecer performance. Envolvendo, então, o que eu chamo de transversalidade na arte. Quando você cria um diálogo. Eu sou artista plástica. Eu faço artes visuais. Então, quando você cria um diálogo com outras formas de expressão artística. Então, uma performance envolvendo artes cênicas. Ou então, dança. Eu amo, por exemplo, a transversalidade com a literatura. Convidar algum escritor para escrever sobre aquele trabalho. E usar uma comunicação visual com textos ao lado das obras. Nossa! Abre muito mais possibilidades de acessar o observador. Ele vai ficar muito mais receptivo à leitura daquelas obras. Esse cronograma de ações durante esse período da exposição. Para ficar uma exposição viva, pulsante. Vale a pena. O quinto passo. Eu falei em passos, mas não necessariamente tem que ter essa ordem. Você também pode pegar o seu caminho. Mas aí eu falo sobre fotos e vídeos. É muito importante as fotos. Você fazer fotos das obras. As fotos de qualidade que realmente entregue uma verdade do seu trabalho. Que favoreça o seu trabalho. Então, uma foto com uma luz natural. Para que tenha mais fidelidade da cor. Fazer vídeos. Vídeos com... Que eu comentei. Fazer um vídeo do making of. Mas também fazer um vídeo dos trabalhos prontos. Porque hoje, online também, acaba que essa exposição, ela cria um braço. E o online não tem fronteiras. Não tem limites. Por exemplo, eu tenho alunos na Inglaterra. Eu tenho alunos em Portugal com os cursos online. Então, olha só até onde a minha arte pode chegar. Então, você precisa de ter fotos. E para colocar no projeto também. Porque lá você vai fazer uma exposição no shopping. E você, às vezes, é a sua primeira exposição. Às vezes, o teu currículo, às vezes, não é tão rico de detalhes. Diz, ah, tem exposição em tal lugar, tal lugar. Informação em tal lugar, tal lugar. Não tem tudo isso. Mas as imagens do trabalho já diz muito, né? Então, eles falam, opa, espera aqui. Esse trabalho aqui é um trabalho inédito. Um trabalho que tem potencial. Eu vou dar oportunidade para esse artista. Porque o trabalho dele é bom. Então, é importante fazer a foto, as fotos das obras com qualidade. Eu deixei separado o quinto passo como foto da artista. Tem gente que não gosta de fazer foto. Minha mãe, por exemplo, a Ana Tereza, ela não gostava. Ontem, eu encontrei uma foto dela que eu fiquei muito feliz, assim, de rever a minha mãe naquele período, naquela fase. Acho que ela tinha a minha idade. E é muito importante o artista documentar o período dele, né? A fase que ele está vivendo. E fazer foto com os trabalhos também da exposição para usar também para a parte de mídia e toda a comunicação visual do trabalho. E por que não, para facilitar o processo também de quem vai escrever um livro posteriormente sobre os trabalhos daquele artista. Ajuda bastante. O meu livro, Reportagem Biográfico, que foi escrito pelo Fabiano Latam, ele foi todo pautado por fotos que saíram na imprensa, né? Que foi cobrindo e tal. E foi muito importante para a minha carreira eu ter aquelas fotos, ter guardado aquelas fotos e tal. Então, eu acho super importante pontualmente para o projeto ter foto do artista e também para documentar cada fase daquele artista. Para quem sabe um dia alguém fazer um filme sobre você. O sexto passo que eu listei sobre o texto de criação, né? Para que esse texto de criação? É um texto para você usar para divulgação, que a gente chama de release, que envia para a imprensa. E também esse texto vai lá no seu projeto. Tem a parte técnica, que é você definir quantos quadros você vai participar daquela exposição, se você vai usar esculturas, se você vai trabalhar com esculturas de cerâmica, com objetos de cerâmica, se serão quadros mais abstratos, como esses que eu tenho aqui no fundo, que é do meu curso de pinturas contemporâneas online, se são quadros mais figurativos, que é quando forma o desenho, né? Essa parte técnica tem que ser o artista mesmo, né? Agora, a parte mais conceitual pode ser o artista, pode ser o curador também. Essas informações para divulgação, para depois se interessarem, para te ligar, para fazer entrevista, para vir pular em jornais, TVs, depois você pode também colocar no seu site, enfim, né? Na parte de mídia, de YouTube, Face, Insta, nesse texto da exposição, então vai a parte conceitual, né? Qual a mensagem que você quer levar para aquela exposição. Também vai a parte de período, local, as ações que serão desenvolvidas, e vai também um currículo do artista, né? Pode ser até um mini currículo do artista, porque eu vou falar agora sobre a biografia do artista. Então, sobre a biografia do artista. Três pontos já é o suficiente nessa biografia. Com o passar do tempo, você vai recheando e vai contando a sua história ali na biografia. Por exemplo, comecei a trabalhar com arte aos 15 anos, como desenhista, trabalhei com decoração de festas e eventos, fiz faculdade de artes plásticas, depois eu fiz pós-graduação em arte e criatividade, técnica em design de interiores, fui para a Grécia, fiz um curso lá em cerâmica, e assim eu vou falando um pouco sobre a minha formação na biografia. E aí eu posso citar lá as exposições. Se tem alguns prêmios, você pode colocar. Por exemplo, eu ganhei um prêmio na Argentina, no Museu Metropolitano, então consto lá. Tudo que te dá orgulho em relação à sua formação. Às vezes você vai utilizar... Eu tenho três versões. Eu tenho uma biografia mais completa, que fica no site. Eu tenho um currículo mais resumido. E às vezes você precisa, para alguns assuntos, um currículo em cinco linhas. E às vezes precisa tudo muito mais ramificado, mais detalhado. Então, eu participei da exposição por três anos consecutivos, no Museu do Louvre, em Paris, no ano de 2015, 2016, 2017, com a obra tal, com a medida tal. Às vezes, dependendo do tipo de projeto, você precisa ramificar e detalhar um pouco mais. E às vezes não, precisa dessa parte mais resumida. Coloquei aí como sétimo passo, mas isso daí você tem que ir construindo. Este currículo, ele fica sempre vivo, contando a sua história. Então, por exemplo, agora eu vou acrescentar no meu currículo a exposição, a primeira desse ano, que é a exposição Universo Feminino. Então, o local da exposição, o Rio Preto Shopping, a data da exposição, vai ali no currículo, e aí eu posso colocar que é uma exposição individual, ou exposição coletiva. Vai documentando, porque a gente acaba esquecendo, sabe? Então, é melhor ir sempre anotando tudo. E não se acanhe, se você não tem ainda um currículo. Eu já tenho uma história, tenho história para contar por quê. Eu trabalho com arte há 35 anos. Então, tem muita coisa que eu trabalhei muito. E eu não trabalho arte de uma forma paralela, sabe? Em outra atividade. Eu vivo a arte. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte. Não espere ficar tudo pronto para começar, sabe? Aí tem que ter uma formação tal, tem que ter o currículo tal. Não! O que conta hoje é o resultado. Então, se você tem um trabalho legal, é um trabalho original, é um trabalho que você criou, aquele trabalho, apresente, mostre aquele trabalho. Às vezes você fica com aquilo tudo guardado, engavetado. Tem que mostrar. É assim que começa. Oitavo passo sobre a ficha técnica. O que é ficha técnica, norma? Então, a ficha técnica é uma fichinha que, geralmente, na exposição, vai ao lado da obra. Não tem nenhum monitor, não tem ninguém em exposição para ficar orientando e falando sobre o trabalho. Cada um vai fazer a sua leitura. Mas tem alguns detalhes que é importante. Então, a ficha técnica eu acho legal. Então, a ficha técnica é importante. O que vai ali? Mais ou menos, pode ser do tamanho de um cartão de visita. Nome, sobrenome. Como você queira ser reconhecido artisticamente. Vai o título da obra. Eu vou levar as obras da série Híbridas 1 e 2. O título da obra é Série Híbridas 1. A outra obra é Série Híbridas 2. Nome do artista? Norma Vilar. Dimensão. Então, a obra que eu vou participar, ela tem 1,30 m de diâmetro. Você pode colocar também a técnica. Que técnica que foi utilizada ali. Quando você faz a utilização de vários tipos de materiais, então, geralmente, a gente coloca ali técnica mista. Esses trabalhos aqui do fundo, eu utilizei acrílico sobre tela. E tem outros artistas que trabalham em óleo sobre tela. Então, aí você coloca a técnica. Eu costumo colocar também algum complemento. Então, por exemplo, esse trabalho que eu vou fazer, ele é um trabalho de assemblagem. Que é quando uma escultura sobrepõe uma pintura. Também entra dentro de um trabalho de bricolagem. Você pode colocar na ficha técnica esses complementos, se você achar relevante. O ano que você desenvolveu. Então, lá 2021. A ficha técnica. Aí, muitas pessoas me perguntam. Norma, na ficha técnica eu coloco valor? Eu, normalmente, eu não coloco, não. Valor. Eu posso deixar, normalmente, eu deixo na comunicação visual, o meu endereço de e-mail, o meu número de telefone. E a pessoa, normalmente, entra em contato. Mas, eu, normalmente, não deixo. Até porque depende do lugar que você vai expor também. No shopping, por exemplo, eles não gostam muito que deixa o valor. Mas, dependendo do tipo de local, tudo bem. Também, aí, é uma forma de você alinhar com o espaço que você está expondo. Resumindo a ficha técnica. Nome do artista, título da obra, dimensão, a técnica e o ano. Se quiser colocar ali na ficha técnica também o telefone, o e-mail, o site também. Pode ficar ali na ficha técnica. Nono ponto, a logística de transporte para levar os trabalhos, montagem, desmontagem. Esse ponto é alinhado também com o espaço que você vai fazer a exposição. Alguns locais se responsabilizam por esta logística de ir até o ateliê do artista, buscar. É lógico que o artista vai deixar devidamente tudo embalado, preparado para esse transporte. E aí, eles levam até o local. Alguns lugares têm uma equipe especializada para fazer essa montagem e, às vezes, não. É o próprio artista. Então, eu vou montar uma exposição agora. E essa exposição, que é a exposição coletiva, foi acordado que eu levaria o trabalho até o local. E lá tem uma equipe que faz a parte de montagem. E depois a equipe que faz a desmontagem. E eu volto depois para retirar esse trabalho. E, às vezes, fica tudo por conta do artista. Então, como eu trabalho com obras de grande porte, eu contrato um veículo apropriado. E contrato uma pessoa para fazer a parte de montagem, acompanha essa montagem, né? Para deixar os trabalhos todos num nível de apreciação apropriado. O décimo passo, a parte de comunicação visual. Você pode também contratar uma agência de publicidade para fazer isso. Hoje em dia, tem tanta gente que faz com tanta facilidade no computador. Que é criar também uma identidade dessa exposição, né? Criar um tipo de fonte, sempre usar a mesma. Explorando esse fio. Existir um fio condutor em todo o projeto. A parte de adesivos, para você adesivar na exposição. Que pode adesivar um texto sobre a exposição. Pode ser adesivado também o currículo do artista. Lógico que com um currículo talvez mais resumido, né? Essa ficha técnica pode ter também, você define nessa comunicação visual, um padrão de cor. Tudo uma coisa vai conversando com a outra. Se você for fazer, por exemplo, a exposição no shopping. E você quer distribuir alguns displays, né? Alguns totens com informativos sobre a exposição. Porque alguém está passeando pelo shopping. E aí ele vai ver aquela comunicação visual. E vai até o local que está acontecendo a exposição. Tem que pensar nessa arte também, né? É uma opção também, né? Se você quiser uma exposição, acho que mais completinha, vale a pena. E nessa comunicação visual também, é muito comum, hoje a gente usa muito isso em exposição, deixar o QR Code. E você vai para o site do artista, conhecendo um pouco mais sobre ele. Então, é bem legal. Pode ser até junto com a ficha técnica, para deixar, por exemplo, mais informações sobre aquela obra. E quando eu falo em comunicação visual, envolve a parte de recurso audiovisual. Que seria você colocar na exposição TVs, ou então telões, com projeções. Só fica atento, porque às vezes é um lugar muito claro. E dependendo do tipo de projeção, some durante o dia, né? Então, às vezes a TV pode funcionar melhor nesse sentido. Mas tudo depende do projeto da exposição. Eu gosto muito de trabalhar com recurso audiovisual em exposições. Que ali eu fico, fica passando em looping, ali o making of da artista. Às vezes alguma entrevista. Eu acho, assim, que completa ainda mais um projeto de exposição. Eu te falei sobre várias possibilidades para uma exposição. Mas não se deve permitir jamais que algo interfira em nossa experiência direto diante de uma obra original. Quando olhamos para ela com a atenção e a paixão avassaladora. Que é o que a arte sempre desperta. E é esse, no final, o segredo. Quais os passos? Se você for seguindo sem pressa, você vai conseguir, com certeza, apresentar o seu trabalho com dignidade. O meu papel aqui é compartilhar o meu universo artístico, ajudar artistas, ceramistas a desenvolver projetos autorais, a gerarem receita, a se profissionalizarem na arte. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto